Olá pessoal, sou Franciele Casagrande, a ganhadora da promoção Eu na LNF. Estamos aqui no ginásio Dolivar Lavarda, acompanhando o treino que antecede o primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. Mas repórter sofre, achei que era só aproveitar. Cheguei cedo, sozinha. E que negócio difícil esse de falar para a câmera, hein? A ganhadora da premiação... não sei. Domingos jogando em casa no primeiro jogo. Abafo, de novo. Esquece. Mas também tem a parte boa. Eu sou muito fã do Pato e tive a honra de conhecer e conversar com os jogadores. Aí eu gosto. Rei Driguinho, como você se sente com esse apelido? É engraçado, né? Você ter esse apelido. Mas eu acho bom, assim, tipo, o carinho que tem a pessoa, a torcida. As pessoas também, tanto falam nas redes sociais, tanto aqui na torcida também, aqui dentro do ginásio. É um carinho do público que tem por mim, então eu fico muito grato. Estamos aqui com o melhor goleiro do Brasil, o Johnny, considerado pela torcida do Pato. Nós gostaríamos de saber qual a importância da torcida nesse jogo domingo aqui em Pato Branco. Primeiramente, obrigado por ser considerado o melhor goleiro. É importante, muito importante a torcida do Pato aqui. Já mostrou na competição inteira, né? Que vem lotando sempre o nosso ginásio, sempre nos apoiando, né? E eu sempre estou frisando em todas as nossas entrevistas a importância de ter conseguido fazer a semifinal e final aqui dentro do nosso ginásio, né? A nossa casa mesmo, onde a gente está acostumado a treinar, jogar. Então, eu acho que o ginásio vai estar lotado novamente. E qual a expectativa, né? Você está concorrendo como o melhor goleiro da Liga. Qual a sua expectativa em relação a isso? Nós, torcedores, estamos votando. Pois é, eu estou até fazendo uma campanhazinha no Instagram, né? Porque eu acho que é um momento importante. Lógico que a gente não trabalha visando isso. Isso é um título, se eu conseguir, individual, mas a busca mesmo nossa é pelo coletivo, né? E eu acho que o mais importante no momento é o título para o time. Caso eu consiga o título de melhor da Liga também, a gente vai ficar muito feliz. Nós estamos votando. Mas o melhor de tudo vocês não sabem. Eu não consegui comprar os ingressos para assistir ao jogo. E estou super feliz de poder estar dentro do patão lotado. Valeu, Liga! Valeu, Liga!